Olá pessoal, venho trazendo aqui pra vocês mais uma novidade é esse livro Caixa Fenomenal do Tom Ford ele é uma caixa que você abre, ela é revestida toda de tecido e aí você abre e ainda tem um livro de capa dura do Tom Ford ele é magnífico, vocês já podem ver pelas fotos e agora por esse vídeo os detalhes ele é um livro, olha só, muito grande, lindo pra decoração de ambiente você quer decorar sua sala, seu cômodo, seu escritório com o Tom Ford você pode decorar que fica lindo, fica maravilhoso você vê aqui que ele está plastificado, dá pra ver até bem com os detalhes que ele está todinho plastificado pra ir pra casa de vocês todo plastificado, todo direitinho e olha só que bacana, precinho especial aí, o melhor do Mercado Livre e eu fico no aguardo do pedido de vocês pessoal, falou? livro do Tom Ford, lindo, novo e original, capa dura é a sensação do momento pra quem gosta de fazer a sua decoração pessoal, beleza? fico aí no aguardo do pedido de vocês, tá bom? abraço, estou à disposição, João Loureiro e Comerci e até a próxima e aí e aí Obrigado.